Eu sou a Cátia Cilene, filha do Paiaré, da dona Raimunda. Meu nome indígena é Tonopuré, Rompuré, Acrante Cateje. Eu sou do povo Gavião da Montanha, Acrante Cateje. Nós somos um povo que vem de Tucuruí, atingido por uma barragem. E somos também, outra vez, atingidos por uma mineração e outros vários empreendimentos que passam dentro da Teia e Mãe Maria. Você é uma mulher e líder da sua comunidade. Como que é ser uma liderança, Cátia? Então, eu fui escolhida pelo meu pai, a primeira liderança do povo Acrante Cateje e da Teia e Mãe Maria. Então, assim, ser liderança mulher, a pessoa, eu falo assim, tem que ser forte, né? Eu fui uma pessoa muito forte, torcendo até hoje, graças a Deus, para ser liderança mulher, porque na nossa cultura não permitia mulher ser liderança. E na minha época, nem poder estudar não podia. Na minha época, a FUNAI não aceitava nós mulher estudar, nós só podia estudar até a quarta séria. E tudo isso serviu como, para me fortalecer cada dia da minha vida, como mulher, como liderança, e enxergar o trabalho também do meu pai e do meu povo como liderança. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu que ainda encontro, né? Então, minhas maiores dificuldades foi quando o meu pai quebrou essa barreira, esse protocolo, né, de me colocar como liderança. Eu me senti muito excluída, né, pelo meu próprio povo, assim, da TI como homens, né, me aceitar como mulher. E, às vezes, eu vejo muitos lideranças, muitos caciques. Às vezes, não quer, assim, tipo, me respeitar como mulher, como cacique, liderança. Eu vejo muita crítica. Então, isso, para mim, é difícil, mas isso, cada vez, me fortalece o meu trabalho de enxergar o outro lado como mulher e de estar representando as mulheres. É uma oportunidade para que surja mais mulheres, surgir mais mulheres indígenas e mostrar o trabalho, né, assim como eu venho enfrentando e trabalhando. Ele acreditava, e hoje eu acredito, que nós só vamos ter autonomia se nós trabalhar, usar o território. E aí nós se fortalecemos buscando autonomia e se valorizando com a cultura, com o conhecimento e tendo essa interligação com o território. É um legado que meu pai deixou e eu dou continuidade de ocupar o território. É uma forma de ocupar o território e ser respeitado, né, como indígena, amostrando o trabalho, porque nós somos criticados que indígena no trabalho, e principalmente eu, como mulher, na gestão. Então, hoje eu tento mostrar, né, que nós mulheres somos capazes. Que nós mulheres, a única diferença, eu digo que é na força, mas no conhecimento e no pensamento, nós somos iguais. Nós podemos, sim, organizar e fazer um trabalho diferenciado. Tem muitas mulheres aqui, meninas. Você passa isso para elas? Eu trabalho com um grupo de jovens de formação de liderança, não só mulheres, mas homens. Todo mês de julho, por causa da pandemia, a gente parou, mas eu trabalho com formação de lideranças, incentivando que venham a surgir mais mulheres, que elas venham a ocupar o espaço na sociedade indígena. Elas mostraram o valor dela, da mulher, né, não só como mulher, mas também é fundamental que as mulheres participam, que elas venham também, junto com a comunidade, com os homens, fazer esse papel de coordenar, de mostrar como mulher. Então, eu tenho várias mulheres surgindo, liderança muito forte que vem vindo, assim como homens também. E, para mim, assim, é um orgulho que eu tenho de mostrar esse trabalho e fazer esse trabalho como mulher, não mostrar só para as mulheres, mas para os homens também, né, que eu faço palestra com o meu povo, aqui na minha comunidade, né, todo final de semana, e para incentivar e amostrar que nós somos fortes, nós mulheres, juntando com os homens, nós somos um povo unido, e meu pai dizia que o povo unido, ele sempre vai vencer, mas se tiver um puxando para um lado, do outro para o outro, não vai essa coisa, né. E eu acredito, né, que é dessa forma. Então, eu trabalho hoje com a união e com a igualdade, até hoje eu trabalho. A gente estava falando agora há pouco que você é convidada para palestra, para encontros, para várias coisas. Como você se sente, Kátia, sendo inspiração para outras pessoas? Então, assim, às vezes eu tento me inspirar também nas mulheres que fazem um bom trabalho, né, e quando as pessoas me procuram, eu vejo assim como uma luz no fundo do túnel, uma esperança, e eu me orgulho de passar o conhecimento e essa energia, essa força que eu tenho, essa esperança de mudar a cara da sociedade, do Brasil e do mundo, eu acredito, assim, de, com o meu trabalho de eu ser, assim, uma pessoa de amostrar esse trabalho, esse outro lado, né. Eu nunca perco a esperança. Então, isso me orgulha de eu passar e plantar, em cada lugar que eu passar, plantar uma semente de esperança, de a gente melhorar de vida, porque o que eu quero é que meu povo, ele melhore de vida, que ele venha buscar autonomia, que ele não seja sedentário do capitalismo, principalmente dessas empresas como Vale, Eletranorte, né, e outros demais que virão. Então, é nesse sentido que eu tento fortalecer meu povo, que eles venham estudar e ocupar o espaço, né, de ocupar na comunidade, de eles fazerem um bom trabalho, porque nós sabemos que nós estamos de passagem nessa terra e eu quero deixar essa semente, assim como meu pai deixou, de organização, que as mulheres indígenas, não indígenas, rioberinhas, camponeses, que elas não desistam da luta, né, que a luta sempre vai existir, não existe vitória sem luta, e que assim como eu estou conseguindo subir cada degrau, cada vez na minha vida, elas também conseguem e elas vão conseguir, só não vale desistir, né, porque a vida, a nossa vida é uma roda gigante, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, então assim, eu sempre digo para as mulheres que dinheiro, né, fama nunca vai mudar a minha vida, eu vou sempre ser o que eu sou, humilde, pé no chão, eu sou essa pessoa de sempre, todo mundo, todo mundo que vem, todo tempo, eu sou a mesma pessoa, né, porque meu pai me preparou a minha cabeça e eu peço para Deus todos os dias preparar a minha mente que dinheiro não vai mudar meu pensamento, nem minha vida, nem meu jeito de ser, nem hoje, nem sempre, eu sempre falo, estou preparada, né, já passei por um momento bom e ruim, então eu já provei do lado bom, do lado ruim, e eu quero continuar sendo como liderança, ser inspiração e agradeço muito as mulheres que eu já ouvi mulher dizendo quando eu crescer, eu quero ser igual a Cátia, então isso para mim é um orgulho, então assim, hoje eu acredito que eu já tenho fã, então é um orgulho, para mim é um orgulho muito grande, né, e eu quero deixar em nome do Senhor mais história, mais trabalho, coisas boas, eu não quero brigar com o meu povo, eu não quero brigar contra ninguém, eu quero que um dia o meu povo entenda o que eu estou fazendo, em prol de todo o meu povo, Acrante e KTG, não trabalho só pensando em mim, eu trabalho em torno do meu povo, Acrante e KTG, um dia eles vão entender.